Nós vamos entrevistar aqui no estúdio, ao vivo, o suplente de senador, ex-prefeito de Parnaíba, Zé Hamilton. Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Tudo de bom. Nessa semana, houve ali um evento, que pode-se dizer assim, suprapartidário. Vários pré-candidatos a prefeito de Parnaíba, inclusive o senhor, esteve em um evento pela primeira vez público, envolvendo mais pessoas, um café ali no início, final da tarde, início da noite da segunda-feira, que congregou vários políticos que estão ali demonstrando uma união dentro desse grupo oposicionista ao atual governo municipal. O que marca esse pontapé desse grupo de forma pública? Veja bem, aquilo para mim é uma novidade. Por que é uma novidade? Porque eu participei de muitas definições de candidatos a prefeito de Parnaíba. Eu participei desde a eleição do senhor Elias de Mendes do Prado. E eu sempre tive um posicionamento na minha vida política. Sempre tive um posicionamento. Naquela época, por exemplo, eu era noivo da minha esposa. Vamos fazer 50 anos de casada agora no próximo ano. Se Deus quiser, tivemos convite. E, naquela época, eu era pelo Elias de Mendes do Prado. E o meu sogro, que era prefeito de Parnaíba, apoiava o deputado Ribeiro Magalhães. Mas nós tínhamos um relacionamento muito bom. Meu sogro era uma pessoa excelente, era uma pessoa... E nós tínhamos um bom relacionamento. Mas eu participei da decisão do Elias de ser candidato a prefeito. E daí vieram quase todos os outros. Mas em nenhum desses posicionamentos, eu vi uma tranquilidade, um entendimento, uma paz. Ali nós tínhamos cinco candidatos a prefeito. O Samarone, que estava ausente por questões de negócio dele, que deu um problema no Maranhão e ele não pôde retornar. Mas mandou, inclusive, a mensagem... De áudio gravado pelo celular. De áudio gravado pelo celular. Então, veja bem. Aquilo é uma novidade para todo mundo, inclusive para mim. Está certo? Essa paz, esse entendimento. E todos ali com o objetivo de trabalhar pela Parnaíba. Então, é uma novidade muito boa. É uma demonstração de uma evolução política. Está certo? Evolução política. Ali estávamos todos nós reunidos. Cada um com a sua pré-candidatura. Mas todos dentro do entendimento de que aquele que tivesse milhões de condições seria o candidato a prefeito. E apoiado por todos os outros que estavam ali. Sem se falar em adversários, sem agredir ninguém, nem nada. Quer dizer, uma posição de alto nível político para a cidade de Parnaíba. O senhor acha que no momento certo, cada um dos que estão integrando esse grupo vai ter a humildade e a capacidade de saber abdicar quem estiver melhor posicionado nas pesquisas no ano de 2024? E que data é uma data definida por vocês para o lançamento dessa chapa tão esperada? Olha, o entendimento comum ali entre todos nós é de que no final de janeiro a gente tem uma posição. Está certo? Eu acho que dali sairá o candidato a prefeito e o candidato a vice. E esse é o entendimento que até agora tem se mantido constante, de pé, no entendimento. Conversando com todos. Nós conversamos quase todos os dias a respeito desse assunto. Eu tenho sido procurado por outros candidatos, mas eu tenho me posicionado no seguinte. Eu sou uma pessoa de palavra, como disse no início. Eu sou uma pessoa de posição e que eu mantive uma posição mesmo tendo o meu futuro sogro adversário. Está certo? Mas nós nos entendíamos perfeitamente. Da mesma forma, eu vejo ali esse grupo, esse entendimento. Ninguém com o ego, ninguém com o desejo de suplantar o outro. Não, absolutamente. Nós queremos uma junção para concorrer à prefeitura de Parnaíba sem agredir, sem detrimento a ninguém. Eu não tenho essa posição de agressão a quem quer que seja. Eu quero é o bem da cidade de Parnaíba, não é? Se, por acaso, nós formos para uma eleição, pedermos, vamos torcer para quem ganhar fazer uma boa administração. Esse aqui é o interesse nosso e eu acho que é o interesse para a cidade de Parnaíba. O senhor falou aí que está sendo procurado ainda por diversos outros grupos e ou pré-candidatos. Não ouvi oficialmente dela em alguma conversa que fiz com ela de bastidor, mas já ouvi de pessoas ligadas que, por exemplo, diante ali da construção da escolha do nome do candidato sucessor ao prefeito Malsanta, haveria até mesmo a possibilidade da deputada Gracinha lhe apoiar em função ali de um desacordo com outro, qualquer candidato. O senhor aceitaria esse apoio? Olha, veja bem, como eu lhe disse, eu não tenho absolutamente nada contra ninguém, está certo? Não faço comentário sobre a administração de ninguém na cidade de Parnaíba. E eu já disse isso várias vezes. Por que não faço? Não faço porque eu fui prefeito. Então, se eu for fazer, mesmo sem querer, eu vou, claro, defender a minha administração. Isso não é bom. É que a população que julgue, que julgue. Eu tenho por Malsanta um respeito muito grande pelo Malsanta, pela sua vida política, pelo Malsanta. Malsanta, eu acompanhei Malsanta quando ele foi candidato a prefeito de Parnaíba. Pelo Malsanta, quando ele foi candidato a senador. Outros momentos tivemos de lados opostos, certo? Mas nunca tivemos agressões pessoais. A deputada, eu, para lhe falar a verdade, nós nunca tivemos assim um diálogo. Como o pai dela tive, e como disse para você, tenho respeito a ela, tenho respeito a ele. E acho que eles são de uma grandeza tão grande, politicamente se falando, de que o apoio deles é significativo para qualquer candidato. Está certo? Para qualquer candidato, seja ele quem for. O apoio dele é significativo para isso, até pela sua história. História dela também, participando da administração municipal, hoje como deputada. Foi a deputada mais votada em Parnaíba, na história de Parnaíba. Então, essas pessoas, a gente tem que guardar um certo respeito a eles, tudo isso. Para mim, eu aceito qualquer apoio, está certo? Desde que esse apoio não venha para trazer ideologia política e nem para trazer injunção na administração. Cada qual administra do jeito que acha e do jeito que pensa que seja importante. Essa diferença de pensamento sobre a administração do município, isso é importantíssimo. Sabe por quê, Helda? Porque você pensa uma coisa para a cidade. Aí você vai lá, administra a cidade, você vai focar aquilo que você imagina que seja o melhor. Eu já penso outras coisas. Então, quando você passa, eu entro, depois entra outro, com os pensamentos divergentes, mas tudo voltado para a grandeza da Parnaíba, isso complementa a cidade. Faz com que a cidade atinja o ideal em todos os sentidos. Isso é que é importante. Agora, agressão, essas coisas que eu não... O meu estilo político não é esse, está certo? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso a gente tem que aceitar, sim. Jesus Cristo foi aceito por todos? Foi não, não é? Hoje nós temos guerras aí por questões de religião, por questões de opinião, por questões de posição. Mas esse não é o meu estilo. Quando se fala em renovação na política, a gente pode dizer que o senhor tem uma tradicionalidade, já por ter sido prefeito de Parnaíba, por três mandatos, por ter sido deputado estadual, por ser suplente de senador, hoje certamente ajudou a eleger o senador Marcelo Castro, principalmente aqui com os votos nessa região. E em outras entrevistas que eu já fiz com o senhor, anteriormente o senhor sempre se ressentia por conta dessa falta de renovação política aqui na cidade de Parnaíba. Nesse grupo que o senhor se apresentou com ele nessa segunda-feira, nós temos ali expressões mais jovens, como o André Neves, como o Ricardo Veras, como o Hilder Monsão. O senhor se sente na responsabilidade de, nesse momento político, estar pavimentando o caminho para esses novos políticos que podem ainda estar presentes e aprender com essa sua experiência agora, nesse momento, para 2024? Veja bem, André, até bem pouco tempo eu achava o seguinte, eu achava que eu estava já numa idade que deveria apenas contribuir, contribuir para a orientação, para isso, para aquilo outro. Mas, se você sabe, eu fui ao show do Paul McCartney agora, em Brasília. Ele, com 81 anos, cantou três horas, cantou e tocou durante três horas, sem nenhum intervalo, sem tomar um gole d'água. Eu digo, mas eu estou é jovem, viu? Eu digo, eu estou é jovem. Então, é o seguinte, o que eu me proponho e a população que veja, que julgue, é que, realmente, nós precisamos renovar essa política da nossa cidade, está certo? Eu não me sinto, de jeito nenhum, alijado de nada disso. O que eu me proponho é, se eu for o escolhido, se a população escolher, vamos trabalhar. Se eu não for o escolhido, for um ou outro, eu estarei pronto para ajudá-lo e contribuir com a sua administração, está certo? Às vezes, a gente contribui com a administração, até sem participar dela. Basta que você não atrapalhe, está certo? Não atrapalhe, não, deixa a pessoa trabalhar, deixa a pessoa fazer lá, suas coisas. Apenas observe se aquilo é bom para Parnaíba, se aquilo traz uma viabilidade maior para a cidade, está certo? Eu acho, por exemplo, Helder, eu tive muita essa preocupação e eu já saí da prefeitura praticamente 12 anos, que saí de lá. E ainda permanece essa ideia, certo? Eu acho, Helder, por exemplo, na área do turismo, está só uma ideia aqui, assim, a força certa pode até ser utilizada por alguém, ou aperfeiçoada por alguém que assuma a prefeitura. Eu acho que nós devemos pensar grande, realmente, devemos pensar no turista internacional, em tudo isso, está certo? Mas eu vejo um campo muito grande no turismo regional, certo? E nós estamos próximos aqui da Serra, certo? Nós estamos próximos aqui de Sobral, de Anguá, toda essa região aí da Serra. E veja bem, essa região, ela não tem a cultura de praia em Fortaleza, certo? Ela não tem. Você não vai chegar em Sobral e vai perguntar às pessoas se elas vão para Fortaleza, para Praia. Não existe isso. Nem lá, nem o meu Livi Sosa, de Anguá, São Benedito, essa região dá certo. E isso é uma região rica, certo? Rica. Então, eu acho que nós devíamos procurar sempre fazer o intercâmbio com essa região, para trazer essas pessoas para cá, está certo? Trazer essas pessoas. E isso seria muito bom, porque Parnaíba também, que é praia, fazer o seu turismo também nessa região de Serra. Existe já, mas muito pequeno, insignificante, está certo? Então, através de ações do governo, através de ações junto à rede hoteleira de Parnaíba, fazer um pacote, cujo pacote, no período, aqui, por exemplo, no período que não é o período da baixa estação, não é o período de julho, nas férias, não, na baixa estação. Então, trazer essas pessoas daí para cá, está certo? E daqui, irmos para a Serra. Olha, Rio Grande do Sul tem aquela cidade que é muito turística. Gramado. Gramado. 80% do turismo de Gramado é daquela região mesmo. Então, isso não quer dizer que nós estamos rebaixando a nossa cidade para um turismo regional. Não, pelo contrário, está certo? E vamos também buscar o turista internacional. A minha preocupação era tão grande com isso, porque na área internacional, você é inimaginável, você pensar em fazer um turismo internacional, cidade sem saneamento. Imaginável. Nós não podemos imaginar isso. Hoje, não. Nós temos uma área bastante significativa com saneamento feito, está certo? Mas esse outro é um outro mais próximo, está certo? É um turismo mais próximo aqui e de uma região rica. E que essa região não tem essa cultura de ir para o Ceará, para a Fortaleza, para as praias de Fortaleza, está certo? Então, nós devemos trazer esse pessoal para cá. Isso pode ser feito através de Rotary, através de Lyons, através do município mesmo, está certo? Colocar agência de turismo lá e trazer eles para botarem aqui para haver esse intercâmbio, está certo? E aumentar esse turismo, o fluxo nos hotéis, está certo? Nesse período de baixa estação em Parnaíba. Ex-prefeito, nós já estamos praticamente aqui finalizando o ano de 2023. Para a gente finalizar, que já estamos também quase com o tempo aqui. Tranquilo. Desgotado da entrevista. Qual será a palavra de ordem? Qual será o próximo movimento do senhor, desse grupo, tendo em vista essa corrida eleitoral, pré-eleitoral? Nós fizemos um movimento com lideranças, certo? Lideranças de bairro. Esse movimento agora, há dois dias atrás, foi feito com lideranças de bairro, com alguns empresários, está certo? Nós não queríamos também abrir muito espaço agora não, está certo? Mas que fosse para a liderança, a liderança então nos bairros e trabalhando, certo? Esse posicionamento nosso. O próximo evento, nós estamos imaginando ser um evento mais aberto ao público, está certo? Um evento aberto à população e tal. E daí vai no crescimento. Nós temos uma programação feita, que tem seus passos até chegar lá na nossa definição e também durante a campanha eleitoral, está certo? Eu acho que nós estamos fazendo uma coisa diferente, certo? Estamos fazendo uma coisa diferente. Nós estamos iniciando um processo de inclusão de lideranças da participação da campanha, está certo? Em que eles possam opinar, possam se manifestar e dizer, ah, isso aqui não dá. E convencer essas pessoas desse princípio e desse processo. Qual é esse princípio? O princípio de entendimento, de cooperação. Dali desse grupo pode sair perfeito, vice, pode sair vereador, candidato a vereador, pode sair quem sabe o presidente da Câmara, está certo? Um candidato a deputado estadual, um candidato a deputado federal. Isso é um processo, está certo? Nós não temos essa urgência em fazer uma campanha, inclusive fora de época. Nós não estamos em época de campanha. Nós estamos, como pré-candidato, discutindo com a população esse projeto. E no meu entendimento, é um projeto novo, com a Parnaíba, e é um projeto que visa, que tem que dar certo para a cidade. Está certo? Então é isso. Quanto ao final de ano, eu aproveito aqui para desejar a todos um Feliz Natal, com as famílias, todos os parnaibanos, todos nós, de paz, de tranquilidade, de fé, de esperança, porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis nesse país. E, por consequência, a nossa cidade também, porque isso tem influência. Tem o aspecto do futuro aí, que ninguém sabe como vai funcionar a parte financeira em relação às prefeituras, os próprios estados. Há uma inquietação muito grande sobre isso. Não há ainda uma definição. Então é um jogo no escuro, está certo? E isso traz sérias preocupações. Tchau. Tchau.